Olá, o clima é de contagem regressiva para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Em parceria com o Ministério do Esporte, o Ministério da Defesa organiza a participação militar em eventos esportivos de alto nível. É o projeto Atletas de Alto Rendimento. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista, que você acompanha a partir de agora. Aqui com a gente o Almirante Paulo Zuccaro, ele é diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Olá Almirante, muito obrigada pela sua presença e por receber a nossa equipe. Olá Carla, eu é que agradeço a oportunidade de, em nome do Ministério da Defesa, estar aqui com você, com os nossos prezados telespectadores, para falar um pouco das atividades do nosso Ministério no campo do esporte, que certamente são muito importantes para o nosso país. Bem, a finalidade do projeto é melhorar o desempenho dos competidores e também descobrir novos talentos. A gente vai ouvir agora o depoimento de um atleta que faz parte do projeto. Hoje em dia o esporte é a minha vida, eu acho que ele definiu muita coisa, ele deu rumo para, não só a parte de trabalho financeira, mas assim, para formar a minha personalidade, entendeu? Eu acho que são frutos do esporte que eu vou levar para a vida inteira, para a minha carreira pós-esportiva. Eu acho que o Brasil vai fazer uma campanha muito boa, esse incentivo dos últimos anos no esporte, a gente está visando Jogos Olímpicos no Rio, mas também o próximo, acho que os dois próximos também, o Brasil vai estar muito bem. Eu espero que o mundo possa ver também a energia brasileira, eu acho que o diferencial nosso vai ser isso daí, eu acho que a recepção e como a gente vai fazer esse evento. Almirante, o que motivou então a criação do projeto Atletas de Alto Rendimento? O nosso programa começou em 2008, justamente nos preparativos para os 5º Jogos Mundiais Militares que foram realizados no Rio de Janeiro, no ano de 2011. Então, naquela época, o objetivo inicial era realmente fazer uma boa apresentação naquele evento. O evento teve como sede o nosso país, então tínhamos que realmente representar muito bem o nosso esporte militar. Mas já desde o início, a gente sabia que o programa tinha um enorme potencial para contribuir com o esforço olímpico nacional como um todo. E assim vencendo. Logo em seguida dos 5º Jogos Mundiais Militares, tivemos as Olimpíadas de Londres, 2012, já com uma participação bastante destacada dos nossos militares. Nós colocamos 51 atletas na delegação brasileira, e esses 51 atletas trouxeram cinco medalhas para o país. Um pouco mais adiante, tivemos os Jogos Pan-Americanos de Toronto, 2015, onde os atletas militares tiveram uma participação muito relevante. Então, tínhamos na equipe 123 atletas militares, e esses atletas trouxeram 67 medalhas. São números bastante eloquentes, porque com aproximadamente 20% da delegação brasileira, nós trouxemos aproximadamente 48% das medalhas. Isso realmente foi um marco no desporto militar. Nesse mesmo ano de 2015, tivemos os sextos Jogos Mundiais Militares na Coreia, onde novamente o Brasil saiu-se muito bem, obtendo o segundo lugar no quadro geral de medalhas, e confirmando a nossa posição como potência desportiva militar mundial. Até porque nos primeiros eventos, na nossa primeira participação com atletas do programa, nós, nos quintos Jogos Mundiais Militares de 2011, alcançamos o primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Agora, Almirante, qual é o grande diferencial desse projeto? Enfim, como é que ele funciona? Bem, esse nosso programa é muito mais do que um simples patrocínio. Esse programa envolve a incorporação de atletas destacados como militares do serviço militar voluntário, portanto, em situação temporária. Temporária, no caso, estamos falando de oito anos, que é o máximo da permanência desses atletas dentro das nossas Forças Armadas. É um programa muito interessante e muito eficaz, porque vai muito além da questão puramente salarial. Além da remuneração, existe a previsibilidade nessa remuneração, e a partir do momento que o atleta se incorpora às nossas fileiras, ele passa a dispor de toda a nossa infraestrutura desportiva, de apoio médico, nutricional, fisioterápico, de ciência do esporte, enfim, uma gama de apoios que estão colocados à sua disposição a partir do momento em que ele entra para o programa. Então, não são apenas militares de carreira, vocês precisaram abrir o leque com esses militares temporários? Sim. Hoje nós temos 670 atletas militares, e sua grande maioria convocados do meio desportivo através de editais. Então, cada força faz os seus editais, e com isso nós conseguimos trazer esses grandes talentos para o seio das Forças Armadas. Muito embora nós tenhamos também 76 militares de carreira, que entraram visando o prosseguimento na vida militar, mas que no curso de suas atividades nas nossas organizações, revelaram grande potencial desportivo e por essa razão também foram incorporados ao programa. Agora existem esses editais de seleção, mas como é que esse atleta é escolhido, é selecionado? Depende também do rendimento dele nas competições? Com certeza. O fator principal que consta do edital para selecionar esses atletas, nas diversas modalidades, é o seu desempenho nas várias competições que ocorrem regularmente. Agora, vocês também trabalham na base, tem projetos com foco na base, não é, Almirante? Nós temos um programa belíssimo que se chama o programa Forças no Esporte, e mais do que a base, ele também é um programa de inclusão social. Por intermédio desse programa, nós temos 156 organizações militares, que recebem aproximadamente 21 mil jovens, normalmente em situação de vulnerabilidade social, para que passem conosco, nos nossos quartéis, o seu contraturno escolar. Ou seja, se ele estuda de manhã, ele vai para as nossas unidades na parte da tarde e vice-versa. Então, o programa compreende fundamentalmente a iniciação esportiva desses jovens, mas também abarca a disponibilidade de refeições, apoio médico, prevenção de doenças, atividades como iniciação musical, iniciação artística, reforço escolar, conforme as possibilidades de cada uma das nossas unidades participantes. Esse realmente é um programa que também nos enche de orgulho, porque a gente sabe o valor desse programa para a nossa juventude. E também ajuda a descobrir novos talentos, né? Com certeza. Por meio desse programa, alguns talentos já foram revelados, e mais do que isso, nós estamos selecionando ferramentas de revelação de talentos esportivos para aplicarmos no programa, e dessa maneira, então, sistematizar esse processo de revelação de talentos para o Brasil. Agora, como é que o senhor avalia esse suporte que o programa oferece aos atletas? Isso faz diferença na hora da obtenção de resultados? Eu diria que faz toda a diferença. E, em muitos casos, eu diria mais, diria que faz a diferença entre o atleta poder prosseguir na sua modalidade, na sua capacidade esportiva, ou ter que abandonar tudo para se reposicionar no mercado de trabalho. Diria também, e isso muitos atletas procuram enfatizar, que o convívio com o ambiente militar representa também uma contribuição importante para o seu desempenho como atleta. Os nossos valores típicos do ambiente militar, como hierarquia, disciplina, justiça, camaradagem, espírito de equipe, tudo isso se reflete muito positivamente nas competições. E esses atletas, não raro, fazem menção a isso nas suas declarações. Agora, outros países também têm investido nesse tipo de iniciativa, enfim, nessa estratégia? Certamente. Alguns países são, inclusive, mais tradicionais do que o próprio Brasil. Eu mencionaria logo de início China e Rússia, que têm programas muito eficazes e já de um certo tempo. E eu diria também que Brasil, China e Rússia hoje compõem o trio das principais potências desportivas militares mundiais. Os demais países, há outros importantes também, mas ficam um pouco abaixo desses três países, dos quais orgulhosamente fazemos parte. Eu mencionaria também Itália, Alemanha e França como países onde a contribuição militar é significativa para o esforço olímpico. Lembraria também que eu mencionei cinco países, todos eles potências olímpicas. Então, isso nos faz crer que a continuidade do nosso programa será muito importante nesse processo de transformação do Brasil em uma potência olímpica. Está certo. Então, daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o almirante Paulo Zuccaro. Ele é diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. E, além do apoio aos atletas, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas têm investido em seus centros de treinamento. Essas estruturas vão ficar à disposição do desporto nacional logo após os Jogos Olímpicos. Com o advento dos Jogos Mundiais Militares de 2011, vindo para o Brasil, cresceu a responsabilidade nossa em produzir um evento de altíssimo nível, como é os Jogos Mundiais Militares ao redor do mundo. Então, a partir de 2011, as Forças Armadas começaram a investir nessa parte esportiva para que houvesse um legado também para os próximos Jogos. Logo em seguida, houve a candidatura do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016. Aumentou mais a responsabilidade. Nós focamos na área de infraestrutura, água, esgoto, estrutura de segurança, internet, comunicações, TI, etc. Para que a gente pudesse não só dar para os atletas de alto rendimento do Brasil as áreas esportivas, mas que permitisse que eles treinassem aqui, se hospedassem aqui, fizessem suas refeições aqui, fisioterapia, saúde, todo esse apoio, laboratórios. Então, todo esse apoio será dado aos nossos atletas de alto rendimento. Esse legado que ficará após os Jogos, que é um grande legado na área esportiva, na área de infraestrutura, ele também deverá ser alongado e já acontece nas relações e irá acontecer mais vezes, é desenvolvimento de projetos sociais e de continuação ao apoio à atleta de alto rendimento de todas as modalidades. Na verdade, é uma infraestrutura que foi colocada aqui em prol da sociedade brasileira, não só do Exército, Marinha e Força Aérea. Bem, Almirante, como é que estão os preparativos agora nessa reta final dos Jogos Olímpicos Rio 2016? Estamos a todo vapor nessa reta final para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Estamos já na fase de passar muitas de nossas instalações esportivas para o controle do Comitê Olímpico Internacional, porque foram selecionadas ou para locais de treinamento ou para locais de competição também. E os nossos atletas militares já estão apresentados às suas equipes e terminando a sua fase de preparação para esse grande evento que brevemente estaremos vivenciando. E como é que está a nossa delegação, enfim, quantos atletas militares a gente vai levar para a competição? Quantos conseguiram classificação? Bem, no momento nós temos 107 militares classificados. Havíamos estabelecido a meta de 100 militares. Ultrapassamos essa meta, estamos muito felizes com isso. Pode ser que ainda consigamos colocar mais alguns militares. No presente momento, esse grupo representa praticamente metade do time Brasil, mas a gente sabe que quando terminarem todos os processos seletivos, a participação militar no time Brasil para Rio 2016 será da ordem de 25% da delegação. Bem, em relação a medalhas, qual é a expectativa, levando-se em consideração os últimos resultados? Bem, aí temos uma outra meta, bastante desafiadora, diria eu. Temos a meta de trazermos para o Brasil 10 medalhas pelas mãos dos nossos militares. É uma meta ambiciosa, mas os nossos estudos revelam que é uma meta perfeitamente factiva. E com certeza com muita garra, com muita energia e com muita técnica também, nós chegaremos lá. E os Jogos Mundiais Militares do ano passado serviram aí como um treinamento, não é, Almirante? Com certeza. Tradicionalmente, os Jogos Mundiais Militares sempre ocorrem um ano antes das Olimpíadas. E vem sendo assim e nossa participação nos sextos Jogos Mundiais Militares, como mencionei, alcançando o segundo lugar no quadro geral de medalhas, ficando atrás apenas da Rússia, realmente é muito alviçareira. Assim como também é bastante reveladora a nossa participação nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, com 67 medalhas, como também afirmei. Agora, o que significa para o Ministério da Defesa liderar esse programa? Significa muito. É um programa que nos enche de orgulho. A gente sabe que a contribuição que nós estamos proporcionando ao Esforço Olímpico Nacional é relevante. E se um dia realmente alcançarmos essa aspiração justa de transformar o Brasil em potência olímpica, ela dependerá em grande medida do sucesso do nosso programa. Então essa estratégia, enfim, essa parceria veio para ficar? Veio para ficar. Hoje nós temos plena convicção de que a transformação do Brasil em uma potência olímpica passa pelo sucesso do nosso programa. Programa que depende muito dessa parceria com o Ministério do Esporte. Assim, com a ajuda do Ministério do Esporte, com a nossa determinação no prosseguimento do programa, nós pretendemos até aumentar a nossa contribuição para as próximas edições de Jogos Olímpicos. O nosso planejamento estratégico é coerente com o que o Comitê Olímpico Brasileiro vem trabalhando para os próximos ciclos olímpicos. Então, tudo nos indica que essa parceria vai se robustecer, vai se ampliar, não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Bom, falando em aumento de contribuição, qual é o papel de cada um, do Ministério da Defesa, do Ministério do Esporte, nessa iniciativa? Bem, o Ministério da Defesa coloca toda a sua estrutura à disposição desses atletas, como havia mencionado, toda a sua infraestrutura de medicina, de nutrição, de fisioterapia, de ciências do esporte, de uma forma geral, tudo isso está disponível para os nossos atletas militares. O Ministério do Esporte faz grandes investimentos, nos ajuda muito, do ponto de vista financeiro, com a melhoria das nossas instalações. Então, as nossas instalações hoje têm nível olímpico, mundial, muito graças ao papel que o Ministério do Esporte vem exercendo no aporte desses recursos. E o Ministério do Esporte também nos ajuda a custear a participação dos atletas militares em competições de alto nível, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, sejam elas de caráter militar ou sejam elas de caráter geral como um todo. Bom, quem quiser participar do projeto para competições futuras deve proceder de que forma? Deve procurar participar das principais competições da sua modalidade, acompanhar a emissão dos editais pelas nossas três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também manter uma estreita ligação com as confederações, porque elas também fazem parte de toda essa estratégia olímpica brasileira. Qual o grande legado que fica de todo esse esforço, de todo esse investimento na sua avaliação, Almirante? Esse legado é imenso. Eu diria que esse legado fica para o país sob a forma de excelentes instalações esportivas nas forças, mas à disposição não apenas desses atletas militares, mas também à disposição das diversas confederações. Nós tradicionalmente fazemos acordos e parcerias com as confederações para que elas usem as nossas instalações esportivas, e isso tende a aumentar muito agora com todos esses investimentos que foram feitos. É óbvio também que todo esse ganho em termos de conhecimento, de ciências do esporte, de instalações, ele também vai ficar disponível para os nossos militares como um todo. Então, todos os grandes países, todas as potências militares sabem da importância de um excelente preparo físico de seus militares. Não importa o seu nível tecnológico, não importa quão avançado seja o seu acervo bélico, mas para a vida militar, em qualquer situação, a capacitação física é determinante para o sucesso dessas atividades. Mas, com certeza, o mais importante é o que vai ficar para o futuro do nosso país e das próximas gerações. Ou seja, todos ganham. Todos ganham, ganham muito. Essas mesmas instalações, esses mesmos conhecimentos estão sendo usados também no nosso querido programa Forças no Esporte, e graças também à revelação de grandes talentos esportivos para o futuro, nós estaremos aportando também essa contribuição para o futuro da nossa juventude, futuro do nosso país. Está certo, Almirante. Muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista. Parabéns por esse trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de ter estado aqui com você nesse dia de hoje. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Defesa. E para rever o programa, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto